Hum, o Salvador da Pátria, uma das maiores telenovelas brasileiras de todos os tempos. Trinta e dois atores já se foram, nos deixaram e, infelizmente, algumas curiosidades não são agradáveis. Quer saber um pouco mais sobre esses atores? Quando se foram? Por quê? O que aconteceu com eles? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social Salvador da Pátria começando. Oi, gente! A história de Sasamo Tema conquistou o Brasil no ano de 1989. O Salvador da Pátria, vivido por Lima Duarte, era um cara humilde, da roça, que quis aprender a ler e aí acabou conquistando o coração da professora Clotilde Maite Proença. O Brasil queria saber quem era o Salvador da Pátria e quem matou Juca Pirama, personagem vivido por Luiz Gustavo. Deixa eu te dar uma dica, foi um super galã hoje, mas naquela época estava começando a carreira. Bom, era um elenco de estrelas. Betty Faria, Francisco Coco, Mário Lago e, infelizmente, parte desses atores, 32, já partiram. E alguns, curiosamente, de forma trágica, interrompida. Muita gente ficou triste e, quando lembra a história da novela, a história desses atores, é que aí nasce uma curiosidade. Alguns, seis, partiram de forma triste, trágicas. Curte e comenta que eu vou te contar. A atriz Ana Maria Nascimento e Silva viveu Verônica em O Salvador da Pátria. Ela faleceu aos 65 anos em 2017. Seu último trabalho foi Jamais Te Esquecerei, em 2003. Benjamin Catan era o Hermínio. Ele faleceu aos 69 anos em 94. Seu último trabalho na TV foi Deus nos Acuda. Ele também trabalhou em Gente Fina e, como esquecê-lo, em Araponga. Já o ator Brandão Filho ficou eternizado pelo seu humor. Mas ele era o Padre Elísio, em O Salvador da Pátria. Seu último trabalho foi em 98, em Chico Total. Faleceu aos 88 anos em 98. Já Carlão Elegante, sambista, um cara super conhecido na TV e na música, faleceu, infelizmente, aos 59 anos em 94, em extrema pobreza. Não se sabe nem exato que dia ele faleceu. Cláudio Cavalcante era o Eduardo Corrêa. Ele faleceu aos 73 anos em 2013, deixando Sessão Terapia já gravada para o GNT, um dos maiores atores, com certeza, da história do Brasil. O mesmo eu posso dizer sobre Flávio Migliatti, que era o Nilo em O Salvador da Pátria. Infelizmente, o ator faleceu aos 85 anos em 2020, deixando uma carta para a família. O ator Francisco Dantas era o pai da personagem Verônica. O ator faleceu aos 88 anos no ano 2000. Seu último trabalho na TV foi Memorial de Maria Moura, no ano de 1994. Jorge Otto era o Roberto. Infelizmente, faleceu super, mas muito jovem, após um ataque fulminante do coração em 1991. Ele também fez a novela Fera Radical, em 88. Germano, filho, era o pastor Mendes. Seu último trabalho na TV também foi Memorial de Maria Moura, em 94. O ator faleceu aos 62 anos em 1995. O ator Emício Frois era o jovem, o salvador da pátria. Ele faleceu aos 84 anos em 2005. Seus últimos trabalhos na TV foram Em Você Decide. Ele também trabalhou em Rock Santeiro. Ivan Cândido era o Zenóbio. O ator faleceu aos 84 anos em 2016. Seu último trabalho na TV foi a minissérie JK, em 2006. Ele também fez Senhora do Destino. João Carlos Barroso, Toninho de Rock Santeiro, viveu Fidelis, em O Salvador da Pátria. Ele faleceu em 2019, aos 69 anos. Seu último trabalho, Sol Nascente, em 2016. Jorge Scherkes também ficou famoso pelo seu humor, mas em O Salvador da Pátria, ele fez um juiz. O ator faleceu aos 82 anos em 2011. Seu último trabalho na TV foi em Zorra Total. Bom, José Wilker é um dos maiores atores galãs das novelas brasileiras. O cearense fez dois papéis em O Salvador da Pátria. Na primeira fase, o João Matos, piloto de avião. Depois, o Miro Ferraz. O ator faleceu aos 67 anos em 2014. Seu último trabalho, Amor à Vida, mas como esquecê-lo em Rock Santeiro. Luiz Maçãs era o Marco Antônio, mas uma morte infelizmente cedo demais. Faleceu aos 33 anos, também deixando uma carta para a família. Seu último trabalho em Engraçadinha, 1995. Outro grande ator era Lutero Luiz, que era o Bodão, amigo do Sassá Mutema. Eles estavam juntos na escola. O ator faleceu aos 59 anos em 1990. Seu último trabalho, O Sexo dos Anjos. Mário Lago é um fenômeno quando a gente fala em TV brasileira, em novelas brasileiras. Ele era o Quinzote. Ele faleceu aos 90 anos em 2002. E hoje dá nome ao prêmio Domingão do Falção. Troféu Mário Lago. Ele merece, merece muito aplauso. Tem mais. Tem o Nelson Dantas, que viveu o Décio em O Salvador da Pátria. O ator faleceu aos 78 anos em 2006. Seu último trabalho na TV foi O Pequeno Alquimista, em 2005. Tem mais. Tem Norma Geraldi, que era Noêmia. Ela faleceu aos 95 anos em 2003. Seu último trabalho na TV, A Casa das Sete Mulheres, em 2003. Grande atriz. Ele, Tacito Rocha, era o Gil em O Salvador da Pátria. Foi diretor de teatro, foi ator. Faleceu aos 68 anos em 2011. Ele também fez Barriga de Aluguel e Sangue do Meu Sangue na TV Globo. O modelo, dançarino e ator Thales Pan Chacon faleceu aos 40 anos. Super jovem em 97, vítima da AIDS. Ele era o Cássio Marins em O Salvador da Pátria. Seu último trabalho na TV foi Os Ossos do Barão, em 1997. Ele também fez Olho no Olho, Sexapil e Fera Radical na Globo. Thelma Heston era a Cida Capivara. A atriz super querida por muitos faleceu aos 75 anos em 2012. Seu último trabalho na TV foi Aquele Beijo, em 2011. O ator e dublador Walter Santos era o Jaime. Ele faleceu aos 59 anos em 2013. Seu último trabalho na TV foi Brado Retumbante, em 2012. Ele também fez Força-Tarefa e Mandacaru. Valdir Santana era o Neko Carranca. Ele era o capanga dessa história. Faleceu aos 81 anos em 2018. Ele era dublador e deu voz a Homer Simpson durante muitos anos. O Valmor Chagas era um galã dos anos 60, 70, 80. O ator faleceu aos 82 anos em 2013. Em O Salvador da Pátria, ele era o Bispo Dom Arlindo. O ator fez Mutantes em 2009, seu último trabalho na TV. Mas como esquecê-lo em Selva de Pedra e A Favorita. Já o ator Cecil Thierry, que faleceu no ano 2020, era o Dr. Lauro. O ator faleceu aos 67 anos. Muita gente lembra dele em Top Model, A Próxima Vítima, Celebridade. Seu último trabalho foi Se Eu Fosse Você. Cláudio Corrêa e Castro fez uma pequena participação em O Salvador da Pátria. Mas muita gente lembra dele em várias novelas. O ator faleceu aos 77 anos em 2005. Também tinha Marcos Paulo, galã, diretor, ator. Ele era o Paulo Silveira. O ator faleceu aos 61 anos em 2012. Seu último trabalho na TV foi o show da virada de 2013 na Globo. Luiz Armando Queiroz, pernambucano. Era o Francisco. O ator faleceu aos 64 anos em 1999. Seu último trabalho na TV foi na Manchete, na novela Mandacaru, em 96. Gilberto Freitas era o Fernando Gaspar. O ator faleceu aos 74 anos em 2001. Seu último trabalho foi no Você Decide, em 96. Eduardo Galvão era o Regis de Abreu. Político, gostava muito da política. Ainda jovem nessa novela, o ator faleceu aos 58 anos em 2020. Mais uma vítima da Covid-19. E aí, quer saber mais sobre as novelas brasileiras? Quer saber um pouco mais sobre tudo que acontece na TV? Então curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Aquele beijo. Tchau, tchau. Tchau.